Vamos aqui família para mais um relato e hoje vai começar assim ó Oi, eu me chamo Vanderleia e o relato que eu lhe trago é sobre o meu irmão, o Abelardo. O Abelardo ele conheceu uma garota por nome de Janice do Amaral, Lisboa. Ela era muito nova na época, tinha apenas 16 anos de idade e os pais dela não eram a favor dela namorar. Não porque era com o meu irmão e sim por ela ser muito nova, mas assim mesmo eles continuaram o namoro às escondidas. Quando a Janice completou 18 anos de idade, ela foi morar com o meu irmão no sítio do meu pai. A minha mãe nesta época ela já era falecida. Passados 6 anos o meu pai ficou doente e como a morte vem para todos, para o meu pai não foi diferente. Ele acabou falecendo. O Abelardo ele era muito apegado no meu pai e depois do falecimento do meu pai, o Abelardo começou a beber muito e ficou muito agressivo com a Janice. Ele batia muito nela e quando eu ia no sítio para fazer uma visita para eles, ela sempre me falava eu não estou suportando mais, eu não suporto mais esta minha vida. O seu irmão ele bate muito em mim, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas os anos foram se passando e um dia o meu irmão chegou no sítio com um cachorro, onde eles deram o nome de Bilu. Pensa num cachorro que ficou lindo, ficou muito bonito mesmo, um cachorro muito adorável. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu. Um dia o meu irmão, o Abelardo, ele acabou pegando a Janice dentro da tulha com o Bilu, mantendo relações com ele. O meu irmão ficou tão furioso na hora, ele pegou uma picareta que estava ali perto e acabou acertando os dois. Tanto o Bilu quanto a sua esposa e acabou tirando a vida dos dois. Eu sei que talvez eu possa estar errada, mas eu tenho muita dó do meu irmão. Mas pensa comigo, se isso não iria revoltar muitos homens. Pois a traição com uma outra pessoa já não é fácil de suportar. Agora você imagina com um animal. Eu não estou passando a mão na cabeça do meu irmão, mas eu quero muito ajudá-lo. Até porque ele já pagou pelo que fez e eu preciso fazer algo por ele. Ele se encontra hoje muito transtornado. Depois que ele saiu da cadeia, ele está bebendo ainda mais. E ele fala até em se matar. Isso mesmo, ele fala até em tirar a sua própria vida. Ele não cuida mais do sítio, não toma conta mais de nada. O sítio está pura mato, ele não toma banho. A casa dele é uma imundiça. Às vezes eu até vou lá para poder ajudá-lo. E uma vez ele falou para mim, está tendo barulhos, alguma coisa estranha acontece lá. Mas até então eu não dei importância. Mas quando eu fui e eu ouvi com os meus ouvidos, eu pude crer que não é mentira dele mesmo não. E da última vez que eu estive lá, vi uma cena que eu jamais esquecerei. Tinha na parede uma bacia dessas de alumínio pendurada na parede. E não tinha ninguém na cozinha. E do nada, essa bacia acabou caindo no chão. Onde eu me assustei muito. E quando eu fui ver, não tinha ninguém. Só estava eu ali. O Abelardo, meu irmão, ele estava lá para o lado de fora, rachando umas lenhas. Então eu venho pedir, se vocês podem, por favor, me ajudar. E desde já, muito obrigado pela atenção. E parabéns por este lindo trabalho maravilhoso de vocês. E um grande beijo. Então, família, fica aqui. Olha que relato aí, né? Do seu Abelardo e a sua esposa, né? A esposa dele aí acabou, não sei qual motivo, talvez aí por algumas decepções, né? Até mesmo pelo Abelardo aqui. Porque quando ele perdeu o pai dele, ele começou a beber. Começou a ir judiar dela. E acabou aí, de repente, não sei o que passou na cabeça dessa jovem. Não estou aqui também para julgá-la, né? Acho que cada um sabe da sua vida, sabe do que faz. Mas infelizmente aí as coisas não acabam, não é sempre que acabam bem, né? Infelizmente aí ela foi pega com esse cachorro aí, né? E acabou aí o Abelardo desferindo aí uns golpes, né? De picareta e tirando aí a vida desta senhora, dessa moça, né? E também desse cão. E nós estamos aqui para tentar ajudá-la, né? Vamos ver se a gente consegue tirar ela desse sofrimento aí, né? Janice do Amaral, Lisboa. Tentar ver o que ela está precisando. Por que ela está lá, presa, revolta de alguma coisa. Perdão? Dá aquela capa de perdão? Bom, só mesmo aí a Janice, né? Para relatar para a gente o que ela está precisando. Então eu peço que vocês fiquem com a gente nessa nossa investigação de hoje. Para tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora, esmaga o like. Oi família, tudo bem com vocês? Vamos dar início à Spirit Box? Vamos ver o que a Janice está precisando? Olá! A Sérgio. Como que é o seu nome? É a Janice que está aqui falando com a gente? Oi. Sou eu, oi, né? É, para você entender ela falando oi. Janice, minha querida, gratidão de coração por você vir aqui se comunicar com a gente. Nós estamos aqui para poder te ajudar e não julgar o que foi vivido por você. Antes da gente começar uma comunicação, fala para a gente em quantos vocês estão aqui. Estou sozinha hoje, sozinha, uma coisa assim. Então você veio sozinha por este portal, minha amiga? Não, ninguém veio aqui. Parece que ela falou assim, mas ninguém veio, parece que ela falou. Ô Janice, nós estamos aqui a pedido da Wanderlei, a sua cunhada. Então, ela mandou esse relato para nós, porque ela quer ajudar tanto você, quanto também o irmão dela. Você carrega alguma mágoa do Abelardo? O irmão dela falou muito, ele me fez sofrer. É isso? Você sofreu muito vivendo com ele? Nossa. Este fato que a Wanderlei falou para a gente, confere mesmo? Então, realmente, né amigo? Então, realmente, tudo isso aconteceu. Desculpa as perguntas que a gente vai fazer aqui, tá? Mas aqui para a gente poder ajudar você, né? Como disse o Luciano, nós não viemos aqui para afrontar, tá bom? Então, não viemos aqui julgar você jamais, tá? Nós temos aqui uma admiração muito grande, né? Pelo mundo da espiritualidade, tá bom? Nós somos aqui, né? Muito agradecidos por vocês, né? Poder ter a oportunidade de falar com a gente, né? Então, para a gente aqui é uma satisfação enorme poder conseguir tentar ajudar vocês. É por isso que às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, tá? Mas, dito uma coisa para nós aqui. O que que levou você, minha amiga, a ter aí, né? A se encontrar, vou falar dessa forma, para não ficar pesado aqui, tá? A você se encontrar com esse cachorro. O que que levou você a isso? Quem que decidiu arrumar esse cachorro? A gente já falou assim, o Abelardo, ele, né? Então, o Abelardo que decidiu arrumar esse cachorro. A gente já falou assim, o Abelardo, ele, né? E você chegou a sair várias vezes? Ou essa foi a primeira vez que o Abelardo pegou? Chegou assim a primeira vez? Nossa, então foi a primeira vez, hein? Então, a primeira vez que você foi fazer isso foi o dia que o Abelardo pegou. E você se arrepende disso? Que pena, né, amiga? Que pena que terminou tudo dessa forma, né? Então, você tinha pensado em largar do seu marido, o Abelardo? Claro, eu já pensei. Mas por que que você não fez isso? Você tinha medo dele? A Wanderleia falou assim, com o Abelardo, ele ficou mais violento com você depois que o pai dele faleceu, é verdade? Antes dele, antes dele, antes dele, o pai dele falecer, ele foi um bom marido pra você? A Wanderleia falou mais ou menos? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Por que mais ou menos? Antes do pai dele falecer, ele já vinha mostrando rebeldia pra você ou não? Sim. Então, depois que o pai dele faleceu, aí piorou, né? Porque só ficou vocês dois na casa, né? Perceba. Então, perto do pai dele já chegou a bater em você, quando o pai dele era vivo? E o pai dele não falava nada pra ele? E me diz uma coisa aqui pra nós. O que que você, hoje, o que que você pensa de estar hoje encontrando o caminho da luz? Fazendo uma passagem pra um plano espiritual? Me leva, me leva, me leva alguma coisa, o restante eu não consigo entender. Sim. As manifestações que está tendo lá na casa do Abelardo, é você que fica lá fazendo? Eu sim, né? E aquela bacia que a Wanderleia falou assim, que o dia que ela estava lá, ela estava todo mundo ajeitada lá na casa, ela disse que a casa hoje é uma bagunça, e disse que caiu uma bacia na parede. Caiu, né? Isso, ela falou, né? Foi você que derrubou? Pendurada, ela falou assim, né? Pendurada, alguma coisa assim, né? Imagina. E por que que você faz essas manifestações lá? É para assustar? Ou é para mostrar que você está presente ali? Mostrar que você está presente, né? E você não conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual por quê? Me diz uma coisa, você sente alguma mágoa dele ou você quer pedir perdão para ele? Acho que foi uma mágoa. Então, você tem mágoa dele? Muito amor, né? E você quer falar alguma coisa para ele? Deixar algum recado? Deixar algum recado? Janice? Deixar algum recado? Deixa eu passar um recado para que vai para o inferno. Janice? Isso. Deixar algum recado? Mais alguma coisa? Ou Janice? Deixar algum recado? Deixar algum recado? Não sinto muita mágoa. Deixar algum recado? Isso mesmo, né? E para a Vanderleia, você quer dizer alguma coisa? Isso. Deixar algum recado? Deixar algum recado? Ou Janice, então nós vamos aqui finalizar, minha amiga, essa comunicação. Deixar algum recado? Podemos? Pode. Olha, eu quero a luz, eu quero a luz, eu quero a luz, uma coisa assim, né? Então nós vamos aqui então, amiga, finalizar essa comunicação, levar a luz para você, né? Para que você consiga hoje fazer uma passagem com plano espiritual, tá bom? Não vamos aqui ficar interrogando você, até porque esse assunto aqui é um assunto chato, né? Da gente ficar tocando, tá bom? Então nós vamos nesse momento aqui interceder por você. Então a gente pode aqui, então, finalizar essa comunicação, né? Então tá bom, amiga. Nós vamos aqui então finalizar. Nós vamos aqui agradecer você, né? Pela sua comunicação. Muito obrigado por você esclarecer para a gente, né? Que tudo isso realmente aconteceu. Nós vamos aqui abrir um portal agora para você, tá? E vamos colocar aqui a água, colocar a vela. Pedimos que você aceite a nossa ajuda. Pedimos que você segure na mão da nossa mentora, a Sui, né? Os nossos socorristas de luz. Para que você consiga aí realmente encontrar, tá bom? O seu caminho, tá certo? Pedimos que você deixe para trás qualquer tipo de ódio, de mágoa, rancor. Tá bom? Ou qualquer tipo de apego também. É lá do sítio onde vocês estavam fazendo as suas manifestações. Para que você consiga encontrar o caminho da luz. Nós vamos pedir aqui do fundo do coração que você vai com Deus. Tá bom, minha amiga? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que essa nossa irmãzinha possa estar saindo do sofrimento e está indo para um caminho de luz. Oh, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa retraga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Eu peço que vocês vão com Deus. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar a Janice. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder se conseguimos encaminhar a Janice. Nossa, ela foi para o céu! Ai, amei! Eu também te entendi, levou para o céu! Que legal! Nós conseguimos, então, encaminhar a nossa amiga Janice. Que legal, né, mentora? Que bacana, mentora. Nossa, nós só temos... Somos aqui muito gratos, né, Luciana, porque para a gente é uma felicidade, né, o quanto sofreu, né, essa mulher, tanto, né, quando ela era encarnada, quanto depois de desencarnada, né, porque faz bastante tempo aí que ela já é desencarnada e sofre aí, né, a procura de uma luz. Amém! E hoje, graças a Deus, chegou a luz para ela e ela aceitou, né? Glória a Deus, que vitória maravilhosa! Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos abençoando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta! E aí, família, como que vocês estão? Estão bem? Eu espero que esteja todo mundo bem. Primeiro que eu quero agradecer, né, a Dona Wanderleia por ter coragem, né, de enviar para a gente esse relato. E é graças a você, Wanderleia, né, que seu irmão, ele possa ser que ele vai sair das bebidas, né, e é graças a você aí que nós conseguimos encaminhar a nossa amiga, né, a Janice aí para um plano de luz. Eu vou fazer um pedido aqui para você, ô Dona Wanderleia, para que você possa pedir para o teu irmão, para ele, leve ele para a sua casa. Talvez você hoje se encontra casada, mas, e você pode pensar que talvez ele possa estar tirando um pouco da privacidade de vocês. Quem saiba, ele consegue sair das bebidas, tá certo? É só um alô para você aí, que eu acho que ele merece, tá bom? O seu cuidado aí, apesar do que aconteceu, né, mas vamos deixar para trás tudo isso e vamos aí, né, viver vidas novas, né, é daqui para frente. É isso que conta, tá certo? Bom, família, eu quero agradecer a todos vocês, né, que faz parte dessa família Adriano do Sobrenatural, mas uma história aqui punk, né, bem pancada. Mas graças a Deus aqui, acabou tudo bem, o que nós viemos fazer aqui, nós conseguimos, que é livrar, resgatar a nossa irmãzinha aqui, né, a Janice. E hoje ela se encontra num plano de luz, num plano espiritual, com a ajuda de vocês, é claro, porque eu tenho certeza que vocês estão aí do outro lado, né, torcendo, vibrando com essa energia para poder resgatar esses nossos irmãos desencarnados, tá bom? Então eu agradeço a vocês, muito obrigado por vocês, né, por essa força que vocês transmitem para nós aqui, tá certo? Gratidão de coração. Família, eu quero aqui pedir para vocês continuar ajudando a gente na campanha para levar o alimento, a cesta básica, para as pessoas que estão precisando. Como vocês viram aí, conseguimos, né, com a glória de Deus, a ajuda de vocês aí, levar uma cesta básica para uma família. Graças a Deus, nossa, como aquela mulher ficou feliz, meu Deus, vocês não sabem o quanto ela ficou feliz, e ela tem dois filhos, acho que é dois filhos. É uma menina e acho que o menino, que acho que o menino vocês viram lá, né, ele estava lá no portão, que foi ajudar a mãe dele a receber essas cestas, né, e estava segurando o cachorrinho lá. Que bênção que é poder levar esse alimento para essas pessoas, para a gente é uma satisfação muito grande. Então eu conto aqui com vocês, por favor, você que pode ajudar, tá bom, deixe lá, deixe o seu real, 50 centavos, não importa o valor, eu já falei aqui várias vezes. O que importa é você ajudar, porque é um pouquinho seu, um pouquinho do outro, né, um pouquinho da gente aqui, é que a gente vai estar fazendo a diferença, conseguindo levar os alimentos para essas pessoas, tá bom? Então para você que quer ajudar, eu vou deixar aqui para você, ó, temos aqui o número do PIX e temos também aqui o número da Caixa Econômica, tá certo? Aí fica a seu critério, você pode fazer tanto pelo PIX quanto pela Caixa Econômica, valeu? E a gente vai estar comprando aí essas cestas básicas e vai estar mostrando para vocês aí aonde foi parar o dinheiro que vocês enviaram, tá bom? Eu tenho certeza que essa doação sua vai levar um sorriso no rosto de uma família, tá bom? Gratidão de coração. Vamos aqui agora agradecer a Deus pelas oportunidades, primeiramente, né, por estarmos vivos. Porque se vocês estão aí, e nós estamos aqui, é porque ele nos deu este privilégio. Então comece por aqui, tá bom? Pela vida, pela saúde, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu alimento que você tem sobre sua mesa todos os dias. Eu tenho certeza que ele vai estar aí enviando os seus mensageiros para fazer uma visita para você e vai estar te socorrendo, te ajudando em qualquer que for a sua dificuldade. Tá certo, família? Vamos entrar aqui com as nossas orações. Oi, família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Sebastiana Francisco pede oração para ela e para toda a sua família. Francisca Rolon pede oração para ela e para o filho Wilterman Rolon de Medeiros. E eles moram em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. As orações também vão para Cida Olivo. Sandra Silva pede oração para ela e para toda a sua família. Ana Regina Duarte pede oração para ela e para Vladimir Carmo Gonçalves e Tayla Cirqueira Batista. E eles moram em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física, que, através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. Bom, família, voltamos aqui após as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito também as orações de vocês. Espero que vocês tenham agradecido a Deus pelas oportunidades. Espero que vocês tenham agradecido a Deus pela sua família abençoada. Eu tenho certeza que é abençoada, assim como a nossa é abençoada. Tá bom? Eu tenho certeza também que Deus vai mandar, enviar os seus mensageiros para fazer uma visita para você. Tá bom? Bom, família, eu vou deixando aqui aquele imenso carinho que eu sinto por cada um de vocês. Vou mandando aqui para vocês o meu forte abraço. Bem carinhoso. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro. Se assim nosso Deus permitir. E eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, eu quero agradecer o carinho de vocês. A corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriana do Sobrenatural. Eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando meu forte abraço. Bem apertado. Bem carinhoso. E um beijo no coração para cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.